Salmo responsorial 88, 89 Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel.